Olha a bola para a área, o toque do Kleber na trave, gol do Ceará! Kleber, 20 minutos de jogo, Kleber, segundo tempo, um para o Ceará, zero para o Vasco, Max tem até chance para bater, preferiu tentar a jogada na entrada da área com o Elton, protegeu bem, girou o corpo, trouxe para o pé direito, grande bola para o Bernardo, a batida! Gol do Vasco! Bernardo empata o jogo na marca dos 32 minutos! Está aí o Ramon tocando ali por dentro, Jefferson, Rolu, de novo a bola para o Elton, olha a sobra do Ramon, golaço! Gol do Vasco! Bernardo de novo, Bernardo! O Fagner recupera para o Vasco e vem puxando o time para dentro do campo de ataque, o Bernardo está aqui na direita, por dentro tem o Chaparro, o Kleber tentou tirar, a bola espirrou, caiu no Chaparro dentro da grande área, fez a passagem lá para o lado esquerdo, a batida do Jefferson, golaço! Gol do Vasco! Jefferson! O Vasco liquida o jogo aqui em Fortaleza, faz 3 a 1!